Abertura 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 Puxa meu dedo Puxa Tá O que é? Abertura Qual é o estilo musical favorito das plantas? Quem perdeu? Por que o Batman trancou o Batmóvel? Não sei. Por que o Batman trancou o Batmóvel? Para que não o Robin. Tô curiosada, esse aqui é o canal, tá ligado? Você pode se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, seu gostei, show. Compartilha pros seus amigos e é nóis. Tchau. Tchau.